Música Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar o outro grande jogo Um jogão de bola, diz para você curtir como quem gosta de futebol Lá se tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Maracanã é lotado, dia bonito no Rio, 26 graus a temperatura E o jogo vai começar no Maracanã E a bola está em jogo para você ligado na Globo Matou Chirras Faz a abertura Boa bola Paulo Henrique Ganso Disparou lá pela esquerda Regídio Cruzamento para a área Wallace vai fazer o lançamento buscando o campo de abate Bom, bote o comparte Matheus Ferraz E vai ganhar só o arremesso lateral Tenta achar o caminho para chegar à área Protegeu, tocou na direita Foi bem de ladrão Está fazendo direito o que lhe cabe nessa partida Está cozinhando o jogo, está saindo só na boa Tenta achar o jogo, está saindo só na boa Na cara do goleiro Não desperdiça a oportunidade Pode botar na ponta do goleiro Era uma bola que não pode rebater para frente E o Caio, como se sabe, não perdoa os goleiros Foi um fantástico goleiro, né? Caio, nas piadas Exatamente Um goleiro com uma postura sensacional Obrigado, Caio E ele agradece O goleiro e árbitro não tem direito à segunda chance Ah, o goleiro até a gente deixa, né? 1 a 0 no placar Pode até arriscar o chute Egídio Boa bola virada Que passe O corte foi feito Nenê Woodson Bateu a bola para o campo de ataque Pintou bolinha na tela Daqui a pouco tem mais gol para você conferir Fala o Henrique Ganso Não rolou para quem vê de trás Woodson A defesa consegue cortar Gilberto Boa bola O árbitro habita o final do primeiro tempo 1 a 0 no placar 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 Qual é o jogo para você? Ligado na Globo Começou o segundo tempo Utson Nenê Gilberto Vem cá na marcação, vai pro lance individual Utson Paulo Henrique Ganso Utson Viu e abre pra ele Gilberto Nenê Cruzamento pra área Gilberto É muito comprido o passo É obrigado a fazer Uma substituição Wallace Bateu pra frente, a bola tá em jogo Tenta achar o caminho pra chegar à área Nenê Hudson Utson Paulo Henrique Ganso Tenta a jogada Alex Alex Faz a bola esticada Menê Mene Vitinho 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 Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Abriu pra HCP Abriu pra HCP Olha a boa arrancada Explode na trave Tomou a bola Segurou Segurou Perdeu a bola Houve a falta Houve a falta No jogo 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 No lateral da minha época Ele era obrigado a atacar e defender Tinha essa O meio campo corria menos quilômetros No meio campo você talvez até ocupasse mais os espaços Mas na lateral você tinha que estar Como eram os homens de desafogo Você tinha que estar sempre se apresentando numa virada de jogo Determinava você correndo Péber na verdade Praticamente a mesma distância Esses 10, 11 quilômetros É pra sujar o uniforme Botou na frente Botou bem na frente Cruzamento Assim fica difícil Você é bom treinador ou não? Sabe montar time? Então participe do Cartola É um campeonato brasileirão também Globesport.com barra Cartola Pra você montar seu time Estudar o mercado A cada rodada Um novo time é montado E você disputa ali Lance a lance Jogo a jogo Tudo vale Paz Chute a gol São os critérios Pra pontuar cada time No cartão Temos 45 Mais os acréscimos Que vão ser anunciados agora Pela equipe de arbitragem Bateu pra frente A bola tá em jogo Não tem mais jeito Apita o árbitro Francisco Carlos Do Nascimento A bola tá em jogo 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 A bola tá em jogo